Comemorando bastante aqui, até pelo gol também, é o Ricardinho. Saiu com uma vitória agora e tem mais dois jogos em casa. Puxa, tudo isso era se comemorar muito, né, Ricardinho? Importantíssimo, né, a vitória. Buscamos três pontos fora de casa. E a gente sabe o quanto é importante tu buscar pontos fora de casa, né. E temos a oportunidade agora de voltar no nosso domínio. É um jogo dificílimo também, diante do Inter. Porém, um adversário direto, né, pelo G4, em busca do G4. Nos aproximamos ali e dependemos de nossa força. Desde já convoco, né, a torcedor para comparecer na terça-feira. Será muito importante. Jogando junto com a gente nos torna ainda mais fortes. Então, glória a Deus pela vitória. Vamos descansar e já pensar no jogo de terça.